Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos em véspera de Natal e eu estou fazendo vários vídeos ensinando a fazer lindos cartões para presentear no Natal. Cartões feitos à mão, personalizados e únicos. São simples de fazer, mas são muito charmosos, interessantes e simpáticos. Eu adoro, espero que vocês gostem. O cartão do vídeo de hoje é muito simples, é um pop-up com bola de Natal. Então, a gente trouxe aqui já as bolas recortadas, vocês podem fazer com os papéis variados que vocês tiverem aí, coloridos de preferência e uma folha, a 4 que eu dobrei e cortei e vou dobrar novamente, que é aqui dentro que eu vou fazer, que a gente vai colar nossa bola de Natal, tá bom? Então, vou afastar aqui meus círculos, para eu ter apoio, conseguir dobrar, é aqui que eu vou fazer o cartão. Então, a gente vai fazer, simplesmente, colar essa, essas círculos aqui. A gente vai fazer de forma que quando a gente abrir, vai dar um efeito de abertura. Então, a gente vai colar uma bola na outra, uma esfera na outra, dobrada. Vou precisar de cola bastão e a gente vai começar colando. Então, você dobra, passa cola no lado de cima, pega outra esfera já também dobrada e cola. E aí, você cola vem juntinho para ficar bonita. Aí, nessa segunda que você colou, você vai fazer do mesmo jeito. Passa a cola, pega mais uma esfera que você dobrou e vai de novo colar. E aí, você vai repetir esse trabalho até acabar em todas as suas esferas, tá? E aí, você vai repetir esse trabalho até acabar com você. Você vai E aqui é isso, a ideia é essa mesmo, a gente vai colar essa esfera bem aqui no centro do cartão, tá? Exatamente assim que vai ficar, brinca, eu adoro. Eu fico super empolgada, já no meio do processo eu já tô achando tudo lindo. E assim vai ser, quando a gente abrir, tcharam, que linda gente. Só que eu não vou ter só essa esfera mais, eu vou fazer mais alguns detalhes aqui nesse meu cartão. E você usa aí sua criatividade, faça do jeito que você achar melhor. Vou colar outras, outras aqui, de forma sorteada. Vamos ver como vai ficar. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. E vou colar aqui também uma fitinha de setinha aqui, ó. Pra dar a ideia da cordinha pendurada. O que vocês acham? Fica legal, não fica? Então, assim que vai ficar. Essas aqui eu já vou colar do mesmo jeito. Vou usar minha cola. Passo assim pra pegar na esquina, pra pegar na beiradinha. Passo assim pra pegar na beiradinha. E essa vai ficar aqui, né? Passo assim. Essa menorzinha vai ficar aqui na beiradinha. E essa outra um pouco embaixo. Assim. Agora, eu vou passar cola dos dois lados da minha esfera central, da principal, pra colar lá no cartão. Então, bem no centro. Vamos lá? Aqui. Passo cola aqui. E aqui também. Assim. Pronto. Exatamente assim que deveria ser. Pronto. Agora, os cartões estão prontinhos. Tcharam! Tcharam! Fecha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, do cartão. Espero que vocês tenham realmente curtido e aprendido a fazer. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.